Eu defino você lá, onde precisa de ver a pessoa do cerrar Eu tô, eu tô, é salvo, me levante, eu tô, eu digo Eu tenho um passo, quando posso, é o soro, é o soro Eu posso andar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater Isso eu quero te abençoar, encontre em Deus Glória a você, Glória a você, Glória a você, Glória a você Glória a você, Glória a você Se não é que vai começar, a gente tem a palavra de Deus Amém Amém Queridos, eu quero primeiro, junto com a igreja, fazer a leitura da palavra de Deus Nobre o feito livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis Capítulo 24 e o verso, de número 1 E o verso, de número 1, quantos encontraram, diga amém 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 E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo Você pode dizer amém? Amém! Queridos irmãos, queremos glorificar a Deus. Acima de tudo, nós agradecemos ao bom Deus pela boa oportunidade que Ele assim consegue. Estamos aqui pela primeira vez nesta casa como ministro da palavra de Deus. Quero agradecer e louvar a Deus também pela vida, pastor desta igreja, pastor, setorial e vice-presidente, glória a Deus. Pastor José, pastor, ainda que nós queremos compreender, nunca entenderemos, só Deus. Então Deus conhece, Deus sabe, que Deus abençoe, que Deus continue te ajudando na sua caminhada até a volta do Senhor. Quando se crê assim, diga amém. Amém! Louva a Deus e agradeço a Deus pela vida dos líderes, setorial. Deus abençoe os homens, Deus abençoe os homens, Deus abençoe os homens, Deus abençoe os homens de Deus, homens que têm a palavra de Deus na ponta da língua e estão afiados para qualquer boa hora. Quer dizer, amigos, também é o nosso amigo pastor Paulo, ele me ligou dizendo que não poderia estar aqui, mas eu disse para ele, não tem problema pastor, está marcado, está marcado, nós iremos glorificar a Deus ali. E estamos aqui, que Deus abençoe esta mocidade, esta juventude abençoada, que Deus possa cumprir o desejo de cada coração e que as promessas de Deus na sua vida sejam para sempre e eternamente. Queremos, quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém! Não serei muito extenso diante daquilo que o Espírito Santo de Deus, que Ele já tem colocado em nossos corações para falarmos aqui na noite deste dia. Nós entendemos e compreendemos também que o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E se não for a Deus, o que seria de nós? Mas Ele, pela sua infinita misericórdia, nos amou de uma forma linda, tremenda e muito poderosa. E quando eu vejo uma união de jovens adorando a Deus, eu também consigo ver a promessa de Deus. Eu consigo ver os projetos e os sonhos que Deus tem para cada jovem. E eu tenho certeza que vocês não correrão na beira do caminho antes que Deus cumpra a palavra em nossas vidas. Porém, observe um pequeno detalhe. Nós temos que entender uma coisa que, se não fosse Deus, Deus fazer tudo. Muita gente que você conhece hoje não teria chegado a um lugar nenhum. Porque se dependesse do irmão Marcos, você nunca chegaria, você nunca iria e nunca venceria. Mas como depende de Deus, você vai além daquilo que você está projetando na nossa vida. Mas o interessante é que a Bíblia está dizendo que Abraão agora está no final da sua vida. E a sua idade está bem avançada. Porém, a Bíblia também está relatando que o Senhor o havia abençoado em tudo. Ou seja, ninguém, dentro da obra de Deus, consegue adquirir alguma coisa da noite para o dia. Existe um processo, uma caminhada para você chegar no alto determinado por Deus. Você acredita? Está glória a Deus. Por que que eu digo isso, irmão? Porque quando Abraão atingiu a idade máxima, abençoado até o do Tandu, Abraão, então, agora, eu entendo assim, pela interrevelação de Deus, eu entendo que Abraão agora ele quer descansar. Porque toda pessoa que atinge a meta, toda pessoa que atinge o teu objetivo, ele quer no final descansar, ele quer gozar, ele quer viver uma vida calma, tranquila, e ele não se preocupa com aquilo que a linda há de fazer. Porém, eu não quero ver pelos olhos de Abraão. E eu vejo o Abraão olhando para a riqueza, olhando para a fortuna, olhando para dentro de casa, dizendo, está tudo terminado. Eu não preciso fazer mais nada. O negócio está bom, agora eu vou descansar. Porém, quando eu continuo lendo a Bíblia Sagrada, eu encontro dentro da casa de Abraão, alguém que precisa ser abençoado. Quando nós estamos na expectativa de bênção, daquilo que Deus está preparando, nós estamos aguardando quanto ele ou ela vai viver. Quando ele ou ela ou vai lhe observar, e o tempo vai baixando e parece que você vai brincando para trás. Algumas pessoas vão chegando e você vai brincando. O tempo passou. A Bíblia diz que o menino agora está com 40 anos de idade. Dentro de casa está Isaac, filho do patriarca Abraão. Agora, jovem, isso aqui é interessante. Pense no moço que não tinha preocupação em casar, em procurar uma namorada, em sair para as baladas, em se divertir. Isaac era um moço calmo. Aí, então, aonde é o tempo, que Deus entra em ação. Deus viu que Abraão estava abençoado, mas Abraão não enxergou. Tem horas que, por mais que nós queremos ver, nós não conseguimos enxergar. Quem sabe você está sentado aí, gemendo alguns tempos, e dizendo o quanto ele vai me ver. E parece que nunca, gente. Deus, então, que projeta o caminho do moço, vai entrar em ação. Eu acredito que Deus olha. Quando Deus olha, está dentro da casa de Abraão. Deus vê o menino Isaac, sentado, despreocupado, sem nenhuma reação. Então, o Senhor vai procurar Abraão. E eu acredito que, de repente, Deus desce e diz, Abraão, Abraão responde, pois não, Senhor. Está tudo em paz aí, está em paz. Como é que está o negócio? Está com uma permissão. E a obra dentro da sua casa? Abraão não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Entendendo para você compreender o que Deus precisa fazer para você dar um salto na vida e conquistar a tua vitória. Tu acredito, irmão? Levanta a mão e dá uma glória. Então, eu acredito assim, Deus vai cutucar a Abraão e diz, olha para dentro de casa, Abraão. Abraão começa a olhar para dentro de casa e ele percebe que tudo está no devido lugar. Tudo está no mesmo lugar. Dentro da minha casa está tudo perfeito. mas Deus queria mostrar algo que estava além. Às vezes, nós estamos olhando para dentro de casa, mas não estamos enxergando o que Deus está querendo fazer. Você está dentro da casa de Deus e eu quero dizer para você, juventude de Deus, que este Deus que vocês adoram, que vocês glorificam. Esta noite está sentado no trono, olhando aqui para dentro, dizendo, eu estou projetando caminhos de moças e de moços. Eles irão vencer. Vai, segura, meu irmão. Sabe por quê? Porque algumas pessoas que estão no partidores do mundo, eu não vou dizer para a igreja, do mundo, estão olhando para você e estão dizendo para de perder tempo, para de ir para lá, para de participar deste negócio de mocidade, deste negócio de Deus, que nada vai acontecer. Vai, porque quem está preocupado com a moça e com o moço se chama Jeová, o poderoso nesta noite, acredite numa coisa, Deus vai projetar caminho de jovens aqui, esta noite, se a igreja quer comigo, levanta a mão, manda glória. amava glória, amava caio, imbra, vacéria. Mas o interessante, irmão, é que Abraão olhou e Abraão não viu. Aí Deus retorna e dizem, Abraão, meu filho, o que você está vendo? está tudo normal, Deus, não tem nada fora do normal. Irmão, Abraão não estava entendendo o processo de Deus. É por isso, irmão, que às vezes nós estamos dentro da igreja e tem irmãos, tem irmãos que leva tempos e tempos e tempos para acontecer algo na vida dele. É que ele fica esperando o que é fulano, óbvio, não é fulano que vai te olhar. Quem vai te olhar é Deus, quem vai te levantar é Deus, quem vai te separar é Deus, quem vai te escolher é Deus. Se você tem uma chamada de Deus, não desista, permaneça dentro da casa porque daqui a pouquinho Deus vai descer no coração de alguém em teu favor e vai acontecer o milagre. O milagre não foi entendendo nada. Calma, irmão, tu vai entender até meia-noite é dia, irmão. Tu vai entender, tranquilo, viu, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque Abraão não entendeu, mas o menino estava com 40 anos de idade. Existem algumas pessoas que vivem, você está velho demais para casar, você não pode, a idade já chegou, para Deus não importa a conclusão, você tem. Quando ele quer ser lá, ele sela e a vitória é tua e ponto final. Ou a labura e me cala séria, aí eu acredito que Deus desce de novo lá na casa de Abrão ou lá na terra, como você quiser entender. Deus desce de novo e diz, Abrão, o que você está vendo? Deus, está tudo normal. Deus, o negócio está no lugar, não tem nada fora. Aí Deus precisa abrir os olhos do patriarca Abraão. Quando Deus abre os olhos de Abrão, eu acredito, Abraão volta a olhar para o tempo da casa. Quando ele olha para o tempo de casa, ele vê tudo, mas uma coisa que ele não enxergava, ele começa a enxergar. Os seus olhos gritam sobre o menino Isaac. Quando ele olhou para Isaac, eu já estou crendo que Deus já estava. Você pensou que a obra dentro da tua casa tinha acabado. Eu venho nesta noite dizendo para você que a tua obra ainda não terminou. Muita coisa Deus ainda vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, e na tua parentela. Por que não? Porque Abraão aqui simboliza Deus no céu, olhando, te observando, e dizendo ela tem chamada, ele tem chamada, ela pode ir, ele pode ir. Olha pra mim aqui meu filho, ninguém vai impedir a chamada, a obra, a convaca, a convocação de Deus na tua vida. O que Deus já projetou, já projetado, o diabo não vai destruir os projetos de Deus para a tua vida. só que depois que se descobre irmão, o negócio muda, não dá pra não entender o que tinha que fazer que o menino precisava casar. Peraí irmão, o que você está dizendo? Não meu filho, vai ouvindo aí, o menino precisava casar. A Bíblia diz que Abraão tinha dentro da sua casa também, um homem chamado Eliezer mortou da casa prazo direito de Abraão. Aquele homem administrava toda a riqueza de Abraão. Então, todas as vezes que Abraão chamava Eliezer, Eliezer sabia que era pra ir nos cofres, tirar uma porcentagem do dote e trazer pra Abraão. Quando ele recebe a convocação de Abraão, lá vem Eliezer, amigo de Abraão, e diz, pois não, meu senhor, quanto que o senhor quer que eu te nos cofre. Abraão agora olha muito cedo, para Eliezer disse, não, o negócio agora não é dinheiro, por que não? Não, dinheiro agora não serve, o negócio agora é diferente, por que? porque Deus falou comigo que tem que acontecer alguma coisa dentro da minha casa, Eliezer, Deus vai mudar a situação da tua casa, mas você precisa crer no profeta, quando você acredita no profeta, milagres se saltando, vai acontecendo, vai desenrolando, desenvolvendo, vai descendo, e hoje é noite de Deus dizer pra você não está tudo perduto, vale a pena ser fiel, permaneça no caminho, no lugar que você foi chamado, ele vai abrir o céu em teu favor. Parece um absurdo, mas pra Deus ele gosta de ser não, poderia ser e ela entrou na casa de Abraão, Abraão diz, olha moço, você trabalha aqui, é meu homem de confiança, você é meu braço direto, eu dependo de você, Eliezer, é aquele tipo de crente, mas ouvimos assim, tudo que você mandara ele fazer, ele faz, e ele nunca faz cara feia, nunca faz biquinho, ele nunca reclama, e nunca murmura, mas ele não sabia, a missão que agora Abraão estava reservando pra ele, era uma missão muito difícil, porque na verdade, olha só o que vai acontecer, Abraão vai mandar ele voltar lá na mesopotâmia, Abraão vai mandar, vai lá na minha terra, rapaz, fazer o que? Lá na minha terra, tu vai trazer, uma moça que vai casar com meu filho, Isaac Varão, agora meus irmãos, entenda comigo, as moças do antigo oriente, eram mulheres bonitas, formosas, lindas, demais, agora olha a missão, beleza é, descer na mesopotâmia, de lá trazer uma moça, mas a pergunta é saber, qual é a moça certa que vai casar com o menino Isaac, como saber, como entender, não dá, irmão, se de repente, eu seleciono alguém e digo, olha, a ordem é o seguinte, vai lá na Ásia, me traga uma asiática, mas tem que ser atal, todas são asiáticas, mas qual saber, qual é a moça, Abraão agora está cara a cara com ele, o negócio vai pegar na tenda, vai pegar dentro da casa de Abraão, porque o que eles estão conversando, é muito sério, a história de alguém precisa ser mudada, olha, filho, Deus vai colocar o teu nome na boca de pessoas, porque ao teu respeito, a tua vida, precisa ser mudada e vai acontecer, porque Deus quando fala pela palavra, a vitória certa para a glória de Deus, vai, vai adorando, vai adorando, Urabacão, Urabacai, Alamant, Uxeri, levanta a mão só quem tem projeto de Deus, Alamant, Mica, Sénia, continue com a mão levantada, ó Deus do céu, aí está este povo, esta juventude, que tem projetos, que tem sonho, Deus, tu és o Deus que constitui, tu és o Deus que restaula sonho, tu és o Deus que traz a existência, hoje eu peço a ti, pega o desejo do coração, desta mocidade, desta juventude, deste povo, deste jovem, e leve este desejo até o céu, e a partir desta noite, Pai, comece a cumprir o desejo que está no coração, desta mocidade, deste jovem, desta irmã, deste irmão, enquanto se acredita no poder, da palavra, solta um barulho de glória, e receba, o que você veio buscar, o que é mais difícil, irmão, é decidir, ao teu respeito, quando Deus fala, está vendo João, é ele que vai ser separado, aí Deus coloca o nome dele, entre os seus lápis, e o lado de mais alguém, e fica aquele debate, mas por quê? Não é Deus que está mandando, ele ia ser olhou, Abraão está dizendo, está preparado para a missão, porque o que eu vou te ouro tocar, não é fácil, ele ia ser, diz assim, eu entendo mais ou menos, estou tento, deixa comigo, eu irei, o Senhor está falando, eu irei, então estava tudo preparado, Abraão que não era pouco, nem nada, disse, olha, antes de você sair da minha casa, nós temos que fazer um pacto, como assim é, meu irmão, me dá a tua mão direita, agora se fosse hoje, se acontecesse aqui, em nosso meio, esse ato, aconteceu no capítulo 24, de Gênesis, tornaria-se um escândalo, dentro da igreja, porque já pensou, o Arão, que eu chamasse uma irmã, uma moça, e dissesse, me dá a tua mão, coloca a tua mão, e põe debaixo da minha coxa, o que é que as pessoas, não pensariam no meu respeito, ou queria, esse pegador, tá doido, tá na casa, não, irmão, Abraão pegou a mão direita, a dia 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 a dia, colocou a mão direita, de pasta a coxa, parece até algo assim, lícito, ao que esse candaloso, mas não, era um pacto, sabe o que esse pacto, estava simbolizando, é que Abraão, estava nos últimos, dias de vida, mas, disse ele morrer, descer a sepultura, ó, uma filha, ele, 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 essa minha, o último desejo do seu coração, também, nesta noite, na tua vida, não vai ser diferente, não, antes que aconteça, a tua vitória, Deus não vai permitir, a derrota, a queda, a falência, não adianta, alguém pode até estar dizendo, você morrer no meio do caminho, eu digo que não vai, você vai vencer, porque o Deus que prometeu, falou, está falado, o poder decretado, está decretado, jovem, jovem, mas sabe aquele crente, que para tudo que ele faz, ele depende de Deus, para tudo que ele fazia, ele dependia, exclusivamente, de Deus, porque, quando ele sai da casa de Abraão, sabendo que tem que ir lá na mesa do Valdorão, trazer a moça, ele para, uma distância na casa de Abraão, para os cabelos, para ele, vai para o joelho, e ora a Deus, sua vitória, jovem, está na permanência da oração, continue orando, continue clamando, continue buscando, continue pedindo, daqui a pouco, Deus vai dar êxito, na tua missão, você crê, você crê, você crê, fique de pé, mas termina a mensagem, alabandar, abacai, orou, da soro e cai, irmãos, olhe para mim aqui, por favor, ele, 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 ele tinha medo, porque ele sabia, que ele não poderia decepcionar Abraão, quando Abraão da ordem, vai na minha terra, é que Abraão vai dizer, eu não quero qualquer uma, não pode ser qualquer uma, tem que ser na terra, tem que ser no sangue, tem que ser crente, ou seja, tem que fazer parte do corpo, tem que ser crente, até o que eu não sei, quando ele está chegando lá na mesa montanha, ele vê as moças, vindo, para tirar em água, entre elas, estava a moça chamada, Rebeca, só que ele olhou as moças, continua olhando, mas ele não tomou nenhuma atitude, antes, de usar, a estratégia, certeza, e entre elas, estava Rebeca, mas quando ele saiu, primeiro, ele ou, quando ele chegou, ele usou a estratégia, Deus, a moça, que eu pedi, que bebe, e der água, tanto aos caminhos, e a mim, seja, essa, eis, o lhe dar, irmão, não vai dar tempo, porque se for central, no mistério, não vai ser aplicado, mas eu quero que você guarde, o que você vai fazer, o que Deus está projetando, o que Deus, independentemente, independentemente, do que vai acontecer, você não ficará esquecido, ou, dentro da casa, glória a Deus, glória a Deus, toda maldição, que estão falando, que você vai ficar atrás, que você vai ser esquecido, que vão te abandonar, é mentira, Deus, não vai te esquecer, dentro da casa, glória a Deus, glória a Deus, Deus está projetando, o teu futuro, a tua vitória, será, muito, grande, glória a Deus, glória a Deus, querido Espírito Santo, glória a Deus, eu quero nesta noite, glorificar o Pai, já quero apresentar, este povo, que esta noite, vieram participar, deste lugar, tão abençoado, Deus, sob a tua palavra, nós ministramos, que este irmão, e esta irmã, não ficarão esquecidos, porque o teu projeto, vai além, do que, eles estão pensando, Senhor, estenda a tua mão, abençoa, teus filhos, nesta noite, dê a cada um, vitória, seja isto, para a glória de Deus, e você, senda, dando glória, para Jesus, de Nazaré.